Porque, é interessante, o pecado, ele sempre acorrenta, o pecado sempre nos torna escravos e Cristo, Cristo veio para nos libertar, para nos dar esta liberdade e como é que eu me livro, como é que eu recebo esta verdadeira libertação? Assumindo a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo a única que é capaz de nos libertar dessas escravidões, por uma razão muito simples, nós somos impotentes diante do mal. Santo Agostinho já tinha notado isto na sua própria vida, ou seja, o homem não tem força, não tem poder, não tem capacidade para vencer o pecado. Havia um monge, Pelagio, que dizia, não, eu sou capaz de vencer o mal, Cristo só deu o exemplo, basta uma conscientização e eu já sou capaz de vencê-lo, pois bem, a Igreja sempre rejeitou o pelagianismo, sempre rejeitou esta pretensão de que nós sejamos capazes de vencer a maldade com nossas próprias forças. Cristo nos liberta.